É sobre por eles e não por mim Mas, o que eu deixaria pra trás? Uma bolsa vazia, não carrego o medo da morte Montei um forte coração, para no mundo de hoje Não afogar na escuridão, minha família, amigos e irmãos Eu peço perdão, é que fico tão fácil fechar o meu coração Veneno que corrói o corpo e a alma também Lembrar agora não é como se me fizesse bem Memores se vão, nas minhas mãos não dá pra segurar Não sou tão blindada quanto penso em É isso que me faz um pilar É mais do que ter força pra lutar É sobre escalar toda a montanha E seguir em frente quando o vento Soprar Até que se esvaiar de meu último susto De vida Minhas flechas caem no chão Era mais fácil quando seguia uma direção Que eu não podia decidir Cabia a outros, mas não cabe a mim Batalha somente que importa Só me ouvia quando falavam O último estragar a vitória Passava o ombro de todos os soldados Os anos atrás dessas costas E quem devo confiar O futuro bate em sua porta O passado ignorar Não sabe ler meu coração Ele é tão forte e mais quente que a chama de um dragão Porém não livre pra voar pelo céu Me faz sorrir Me faz o perdão Quando o frio sopra em seu rosto Se agasar e encontrar solidão Eu não te amar é sim o oposto Existe uma mãe que não amassa o filho com todo o seu coração É isso que me faz um pilar É mais do que ter força pra lutar É sobreescalar toda a montanha E seguir em frente quando o vento soprar Até que se esvaiar de mim Último susto de vida